O camarada aqui pediu Tentando criar rápido Vídeo Lunara parte 2 Ver se tá abrindo certinho Tá, abriu Cadê eles agitarem? Acho que deu certo Consegui criar aqui as builds pra ele rapidinho Mesmo que eu mandei pra vocês Eu mandei pra ele Vão, acrime os jovens Echó Pelaglanha, Divgarana Vídeo Lunara Vídeo Lunara Vídeo Lunara Vídeo 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 Tá É, meu amigo Zerg Terror, ele pediu a build Pra testar com a Lunada Aí eu enviei pra ele Ele vai jogar esse jogo com a Lunada O próximo jogo com a Lunada Pra quem não sabe O Artanis levou o buff também O E dele agora tá mais rápido O Triângulo que troca de posição com os amigos Isso ajuda pra caramba Porque daí você consegue Acertar com mais efetividade Antes tava tendo problema Pra acertar, porque era muito lento Aí as pessoas estavam errando muito o combo Deixa eu ter que brigar aqui em cima Estudador Isso ele aperta aqui pra não pular Minhas feridas estão se curando Suponho que você esteja indo visitar a fonte curativa Abatar Onde está meu oponente? Mas você entrando Você não leva o dano do assassino Você corre até acabar o tempo dele Como um monge bate rápido Então Ele bate e se cura Como se não estivesse acontecendo nada Minhas feridas estão se curando Esse boneco não ataca Ela já tá ficando sem money Ela já tá ficando sem money Ela já tá em recurso Recuem guerreiros Obrigado pela cura O monge é um boneco Que precisa bater o tempo todo Daí ele recupera E vira Não tem como te salvar Ah, pareceu Que venha uma nova Aprovação Bota o bagulho aqui dentro E bate ele fora Só que elas estão quebrando As duas torres Nossa Minha mente está aguçada Medíocre Os deuses estão em todas as coisas Você é agressivo Certo é pegar aqui a cura Como eu sou o único suporte Mas dá pra aguentar Ajuda no meio Vai pegar não Os deuses estão em todas as coisas Ai, a médica chegou Caralho Por isso que eu morri Carambola Carambola Por isso que você bate 50% a mais Enquanto você marca os caras Resumindo Você tem bastante sustento Em visão Não precisa dar face check Que são as coisas Ótima cura Arrebenta os gornos desse herói A batalha Só trouxe Bela bate Eu esqueci de mudar a montaria Olha lá Deixa ele vir de novo Sozinho Para ele receber dele A caminho Destrua esse inimigo Agora Pela glória De Ivgorod Ajuda nosso aliado Ah, não Você engolhou a gente Que dó Ótimo trabalho Minhas feridas Estão segurando Um desafio Obrigado Obrigado pela cura Onde está meu oponente Ih, fodeu Se o cara Tinha chegado Um pouco antes Eu pulava nele Tá lagando Impressão minha Nunca vi isso Ainda não chegou A caminho Vou bater Vou bater Cansar a vida dele Na hora que ele pensar Que ele está de boa Arrebenta ele Que venha uma nova aprovação Que venha uma nova aprovação Sim Você parece meio ressequido Vai se curar na fonte Ah, fresquinho Feito uma flor Tomar uma água Da fonte Que que tem A batalha Se aproxima Que venha uma nova aprovação O sono do dragão chegou Liberte-se Não aprende Meu Deus Muito ousado Pela glória De Igor Meu mano Está acabando Muito bem Quebrou meu bagulho Não tem mano Aguardo Um desafio Eu preciso de mais mano Não tem nem mano Para salvar o camarada Lá embaixo Tem que dar fuga É Deitou Onde está Meu oponente Vou lá segurar o sol Porque vai dar merda Mãe Mãe Tem que ir Não vai ser uma cruz não, pô, vai ser chato. Os deuses estão... Não! Fudeu. A médica correu e saiu do range dele de ult. Aí ela sobreviveu. Eu encostei certinho, bati, 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 mas daí ela saiu do range e aí voltou pra... ... dividir chute com a Zagara. Ai, tchuchuku. Fala, amor, fala. Minha hora ainda não chegou. Tentar subir lá e pegar o sol. Os deuses estão em todas as coisas. Tá virando. Putz, eu acho que não vai dar tempo de chegar, não. Quanto bicho, meu Deus. Vou pegar e voltar pra aguentar esse XP. Ih, vai virar o dragão. Tem uma raiva quando você chega. Caralho, sabia. Pela glória. Tem um time todo vivo. Pela glória. Eu luto eles. Que daí vai tudo. Deixa eu tirar uns caras só. Se eles ficarem juntos, fode tudo. Onde está? Onde está? Onde está? Acai. Onde está? Se fodeu. Acai. Se fodeu. Acai. 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 Pela glória. Liga 33. Eu escrevi. Se eu tivesse lutado eu rolaria matado ele. Coloca. Que venha uma nova aprovação Satisfatório Ótima cura Muito bem Minhas feridas estão segurando Este aqui deve morrer É o destino Sim Ative os seus voados Conquiste o poder do Cavaleiro Dragão Nosso aliado precisa de nós Proteja nosso aliado a qualquer custo E coroa Agora tem muito negro Vem diabo Quero ver quantos chutes você vai aguentar Vem diabo Deixa eu ajudar o time no meio Onde está meu oponente Eu tenho que recuar Carvelo veloco Ca porra! Socorro agora o filho Ah, assassinou o menino Tomou tanto chute que não sabia nem de qual custo ela estava quebrando Ai meu Deus É uma prova da minha glória Incrível esse coração Obrigado pela cura Pela glória de Yves Goroth Se eu for eu não tenho como voltar, porque só tem mana pra ultar, praticamente Mas é muito chute 7 mais 4 11 pesada arrancando 7% Cada pesada 70 e alguma coisa por sempre A caminho Vamos capturar este acampamento 77 Precisamos capturar este acampamento mercenário Sim Sim Recrescimento Massagem no Leoric Os deuses estão em todas as coisas Os deuses estão em todas as coisas Os deuses estão em todas as coisas Liberte o Cavaleiro Dragão e massacre em seus inimigos Obrigado pela terra Muito agradecido Arrebente os cornos este herói O cara esse foi Os deuses estão em todas as coisas O que foi isso? Ela foi chutada Hora de uma breve retirada Patético Patético Tô chegando Tô chegando Sinto, tá fudido Ah diabo, por que você sai andando, cara? Um chute ali Ajudou a entrar na base Uma prova da minha glória Pela glória Pela glória Diz Goró Diz Goró Ah, meu filho, deixa eu me cuidar da sua parte, eu faço Caramba